Olá, meu nome é Steve. Hoje eu vou jogar The Joy of Mobs Terror na Páscoa, é The Joy of Mobs Terror in Astor, é um jogo que a gente tem que procurar 3 ovos, 3 ovos e fugir da casa, yes, e isso é o objetivo do jogo. Por que a porta tá aberta? What the fuck? Deixa eu ver no banheiro que a gente tem. Nada. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tô fudido, tô fudido. O canal Novelha dos News falou que se eu olhar pra trás e correr não acontece nada, ó. Ó, não acontece nada. Ah, procurei o ovo. Yes! Vamos. Ah, consegui, consegui. Achei o ovo. Agora só falta lá fora. Anda. Nós temos que destruir. Ele. 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 Porque o Ignorant Happy Zombie Pigman é muito rápido pra cá. Vamos dibrar nele, vamos dibrar nele. Eu dibrei, eu dibrei, eu dibrei, eu dibrei. Eu dibrei. Vocês querem... Meu, ele é muito bravo. Olha os animatronics. Olha eles. Olha eles. Olha. 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha. Não. Calma. É minha irmã que tá enchendo o saco de mim. Ok, vamos de novo Esse jogo, vamos lá Ah, meu Deus do céu Ai, meu Deus É o de Brian, que nem o Ronaldinho Não, não, não Que merda, tô morrendo toda hora Se gostaram desse vídeo Inscreva-se no canal do Steve Tchau